e comunicando Carlito Júnior Carlito Júnior é a informação agora é a seguinte olha Bahia Bahia registra quatrocentos e oitenta e cinco novos casos da covid-dezenove em vinte e quatro horas. Olá pessoal, tudo bem? Antes da notícia, não deixe de se inscrever aqui no canal, tá? Tá? Participe aí e deixa a hashtag eu quero aqui nos comentários ou no chat ao vivo pra concorrer a Vintão. Sorteio assim que chegar aos duzentos e cinquenta inscritos, tá? Então se inscreva, deixa a hashtag eu quero aqui nos comentários ou no chat ao vivo pra concorrer. Agora vamos à notícia. A Bahia registrou quatrocentos e oitenta e cinco casos de covid-dezenove, quatrocentos e setenta e sete recuperados e cinco mortes pela doença nas últimas vinte e quatro horas, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde do Estado CESAB, divulgado nesta quinta-feira dia onze. Além disso, dois mil quatrocentos e vinte e um casos estão ativos no estado. O boletim também registra um milhão quinhentos e noventa e um mil quinhentos e setenta e sete casos descartados e vinte e duzentos e quarenta e nove mil e quinhentos e dezoito em investigação. A ocupação de leitos de UTI, covid e adulto está em trinta e oito por cento e na pediátrica em cinquenta e nove por cento. Entre os profissionais da saúde, cinquenta e dois mil trezentos e noventa e nove testaram positivo para covid-dezenove. Desde o início da pandemia foram confirmados um milhão duzentos e cinquenta mil seiscentos e quarenta casos, vinte e sete mil cento e cinquenta e cinco mortes, um milhão duzentos e vinte e um mil e trinta e oito pacientes recuperados da covid-dezenove. Mais de oitenta e cinco por cento dos baianos com doze anos ou mais pessoas já foram vacinadas contra covid-dezenove com a primeira dose ou dose única, o equivalente a dez milhões oitocentos e trinta e nove mil trezentos e dez pessoas imunizadas. A CESAB afirma que as informações são de notificações oficiais compiladas pela diretoria de vigilância epidemiológica em saúde da Bahia, DIVEP-BA, em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as dezessete horas desta quinta-feira. Ainda segundo a secretaria, os dados podem sofrer alterações por causa da instabilidade do sistema do Ministério da Saúde, que eventualmente está disponibilizado, disponibilizando informações inconsistentes ou incompletas. Então tá aí, Bahia registra quatrocentos eitenta e cinco novos casos da covid-dezenove em vinte e quatro horas. E o Gilberto Gil foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Com vinte e dois votos, a ABL, Academia Brasileira de Letras, elegeu Gilberto Gil como novo imortal da casa. O cantor e compositor de setenta e nove anos ocupa a cadeira vinte, em substituição ao jornalista, jornalista Murilo Melo Filho, que nasceu em mil novecentos e vinte e oito e morreu em dois mil e vinte. Gilberto Gil disputava posição com o poeta e compositor Salgado Maranhão e com o escritor Ricardo Daud. Com a eleição do artista, a Academia Brasileira de Letras tem agora dois membros negros, Gilberto Gil e o acadêmico Domício Proença Filho. A eleição desta quinta-feira, dia onze, foi a segunda, após a retomada das atividades presenciais da Academia Brasileira de Letras. Na semana passada, Fernanda Montenegro foi eleita para a cadeira de número dezessete. Até o final do ano serão escolhidos mais três imortais da Academia. Valeu meus amigos e minhas amigas, muito obrigado por assistir e não deixe de se inscrever no canal, tá? E deixe também a hashtag eu quero aqui nos comentários ou no chat ao vivo para concorrer a Vintão. Participe!